É fantástico! Você lembra das portuguesas que vieram aqui? Até quantos dias? O senhor falou um monte de cantando e falou? Mas ela falou no vídeo lá. Teve um homem, tem um monte de análise, liberou as palavras pra mim, e aquilo me balançou nunca mais. Mas acho que eu vi 24 mesmo. Não sei. Mas sabe o que? Você tá cuidando de mim? Tá bem? A gente tá gravando aqui. O senhor quer mandar um recado pra ela, não? Tá passando. Eu tô de leve, ó. Aqui, tá bem na sua frente. O nome dela é Luísa. Lembra dela? Mas lembra que ela veio? Veio. Lembra? Então, ela mandou um recado, depois eu vou trazer pro senhor escutar. Manda um recado pra ela. Isso é linda, viu Luísa? Abençoa a vida dela aí. Sempre bom Luísa. Deus te abençoe e te guarde em todos os teus caminhos. Todos os dias da tua vida, seja o Senhor contigo. Amém? Amém. É linda. É linda. Fechou. Tchau.